Hoje é 5 de junho de 2018, eu estou aqui em Paris, no cemitério Perlachese, diante do muro da Comuna de Paris. Eu estou aqui com a Ângela Uchoa e o Inocêncio Uchoa. Nesse muro foram fuzilados 147 remanescentes da Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi o primeiro governo do povo, o primeiro governo socialista da história, porque o povo aqui na França se revoltou contra o presidente, que era o Thier na época. Eles haviam perdido a guerra franco-prussiana e o povo não se conformou, então eles formaram uma resistência e o povo se juntou com a Guarda Nacional, mas só que eram apenas 15 mil soldados da Guarda Nacional para lutar contra 100 mil, porque o Thier pediu ajuda à Prússia e veio todo o exército da Prússia. Então eles foram trucidados e os últimos remanescentes, 147, se abrigaram aqui nesse cemitério Perlachese e foram fuzilados. Mas com certeza a semente foi plantada. Agora eu vou passar aqui só para mostrar um pouquinho do cemitério, porque é muito bonito. E nesse cemitério, como dizia o Rosenberg, as pessoas estão vivas em nossa memória, porque os grandes homens aqui da França e de outros países estão enterrados aqui. A tuta lei.